Pelosi proibiu e Trump vai mesmo respeitar a decisão da líder democrata da Câmara dos Representantes. Enquanto houver shutdown, não haverá discurso do Estado da União. Nancy Pelosi invocou razões de segurança para desaconselhar o presidente dos Estados Unidos a discursar no Congresso e sugeriu que Donald Trump o fizesse na sala oval ou por escrito. Pela madrugada, Trump usava o Twitter para anunciar a decisão, afirmando não estar à procura de um local alternativo. Tradição anual nos Estados Unidos desde 1790, o discurso agendado este ano para 29 de janeiro não tem para já nova data. A paralisação do governo federal já dura há mais de um mês, impedindo o funcionamento dos departamentos públicos. Com os Estados Unidos a meio gás, cerca de 800 mil funcionários não recebem o ordenado. É o caso dos trabalhadores no aeroporto de Houston. Na próxima semana, quando eles não forem pagos, será a segunda vez que não recebem o salário. E isto está a ficar muito sério. Em Houston, uma associação está a fornecer refeições gratuitas a 350 funcionários. Enquanto Congresso e Casa Branca não entrarem em acordo sobre a verba destinada à construção do muro na fronteira com o México, parte do país vai continuar paralisada. Aqui você vai, tenha um bom dia. Tchau! 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 Tchau!